muito bem então, 3, 2, 1, gravando gente estamos começando agora a gravação das partidas das cegas aqui no para o youtube, estou fazendo o tweet ao vivo pequenos erros de gravação, mas agora já tudo em ordem eu vou abrir o tweet em outra janela para eu ver, acompanhar o chat eventualmente mas vamos lá, vamos recuperar os 2,200 primeiro é bom que esse chat tem bastante gente que joga pronto, Gumperson vamos lá, E4 vamos dar certo, vai dar certo essa vez agora vamos jogar D4 está hachezinho, vamos cavar os C3 vai para variar um pouco está sem eco agora Winauer E5 cavalo E7 vamos jogar bispo D2 e A3 rápido vamos jogar B4 aqui e bispo E3 talvez e bispo D3, não, aí perde o peão, né cavalo F3 mesmo, tá bom peão toma F5 achei que ele ia jogar F6 isso para D3 e cavalo E2, vou puxar agora, né cavalo fica bonitinho aqui em E2 vai para F4 depois cavalo E2 estou com a poção bem fresca na cabeça por enquanto isso, B6 está mal colocado essa é uma das vantagens que eu tenho G5 vou jogar um C3 sólido talvez um G3 era melhor, né para controlar um pouco A5 torre B1 está bom, acho manter o bispo dele mal colocado em B6 bispo P8 ele quer vir para H5, né posso rocar no roquei ainda, né ok esse acho que não é bom para ele porque as casas brancas estão bem enfraquecidas cavalo G3 taquei o bispo e vou tomar de dama em F3 uma hora vai chegar um G4 estourando ali é, manteve o bispo é, meu cavalo ficou estranho aqui mas tudo bem tudo tem um preço minhas peças estão um pouco estranhas agora vou jogar um dama D2 torre A1 talvez pegando a coluna, né eu mei 7 vou ter que mandar essa cavalaria para cá cavalo E2 trocar a torre, né para não perder a torre em Caval E1 agora ele dá essa casa para sempre, né tem essa detalhe duvidoso para ele Cavalo F4 G3 e cavalo G2 manobreiro sou o senhor manobreiro aqui C6 vamos jogar dama B2 e torre A1 pegar a coluna, né dama A1 B6 posso entrar na oitava ali que é a dama dele tá em E7, né posso entrar aqui agora vai ser difícil não tá carinha é 6 aqui? não, tá defendida, né é, tem que C2, talvez C5 uau não, tá報 E aí o 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 E aí E aí Ele tá fechado ali, não tem como entrar, né? Ah Opa, ganhei o cavalo dele Ganhei o cavalinho com um segundo ali Deixa eu ver, foi boa a partida, eu achei Bom, vamos seguir, vai Ah, ele não quer jogar mais Vamos ver a partida? É, G4 foi ruim, né? Dá essa casa pra mim Corre A1, dama A8, B2, B4, C5 Achei que ele ia jogar B5 aqui É, aqui acho que trocar as damas alivia pra ele, né? Que eu queria trocar as damas pra acalmar a posição pra mim, né? B7, cavalo de transposição, tava vendo bem Cavalo E2 foi bom, né? Defendi o peão rapidinho O ataque ali Finalzinho muito fechado, né? Se bem que o brisele tá bem mal, né? Mas tá empatado aqui, claro, né? É, se eu conseguir entrar com o rei aqui, né? Não sei, interessante Deixa eu abrir o tweet aqui, peraí Vou tirar o... pronto Não tem eco, né, gente? Muito bem, vamos seguir, então Vamos seguir Agora eu tô com o chat aqui de olho Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui no... Não, não teve nada, beleza Muito bem Boa tarde, Paulo Não, só eu tô jogando as cegas Vamos lá Vamos voltar pra 2200, gente Vamos lá Vamos até mais ou menos Mais ou meia horinha, acho Deixa eu tampar aqui de novo Aqui o meu... Pra não ver o tabuleiro grande Vamos de... Vamos de E4 de novo Abertura do Bispo, será? Ociliana E aí, o que vocês acharam do nome do meu adversário? Eu não vou nem pronunciar o nome do meu adversário Acho que ele não quer jogar Bom, vamos tentar de novo Deixa eu fazer um negócio aqui só Que tá vindo uns desafios aqui desse lado Pronto Pronto, agora sim 2, 4, 3, 3 Vai ser dureza, hein? Vamos lá, tem que ser rápido aqui A6, olha só 2, 400 é mancada, né? A gente vai botar um limite pra cima Que é muito puxado pegar 2, 400, né? Jogar uma A3 pra evitar o cavalo B4 Depois que ele tomar em D4, né? Cavalo A5 Senão não é bom Tá, vamos jogar rápido aqui Que esse cara é pingueiro Dá pra ver já pelo style Vou jogar o cavalo F1 mesmo Deixar ele tomar o bispo em C1 mesmo Tudo bem Torre no centro Cavalo G3 Tá vindo um E5 daqui a pouco, né? Explodindo Oh, que grande Uau E5, né? Parece bom Pra dar a casa pros meus cavalos do centro agora Cavalo B5 eu vou tomar Se bem que ele ficou bem aqui, né? Não Cavalei Cavalei 5 tem cavalo F4, né? Cavalei 4 primeiro Então tem a casa C5 Tá bem fraca, né? Aqui Esse talvez Meu sem F7 Se ele tomar Pion toma Cavalo D6 Tá entrando Tô dando umas casinhas também Mas tá bom, acho Cavalo F4 direto? Vou jogar esse Vai Esse Vai jogar o cavalo G2? Não vai dar certo, né? Toma Ah, tá trocando as damas, né? Furei isso Não veio a troca de damas Temos uma certa iniciativa ainda aqui Que vai tomar esse Cavalo fica muito bem E5, né? Não ficou ruim Estamos esperneando aqui já G5 Ele quer jogar F5? O que que é? Hum Você deve perder Mas vamos lá Preciso manobrar meu cavalo Pra uma casa melhor Mas tá difícil, né? É só mate E esse aí Você viu Esse aí, irmãozão? Game uma peça agora Ah, tá caindo em C8 agora, né? Não Como é que é? Agora travei meu cérebro de novo Ah, bem C8 Mas não tinha como defender Tá ameaçando mate, né? É, bom Cai meu tempo também Não tem dupla aqui, né? Vai ter que entrar numa rede de mate aqui Absurda agora Pra perder Não, mas muito forte O 2400 Não dou conta, não Cadê meu rei? Ó, tá em E2 Bom, não deu Ah, joguei rei de 1 ainda Bom, tá bom Vamos progar no adversário Mas com limite aqui, né? Tão forte não dá pra jogar, não Tá no máximo Sem pra cima Ou sem pra baixo Pronto Vamos lá Foi É... Só cai de brancas? Que isso? Vou jogar pra ter um dama, vai Cavalo C3 Eu vou olhar pro tabuleiro Eu tô desconcentrando Olhando pros lances, acho Ou não? Cavalo F6 Tomar É, eu preciso olhar pra lista, né? Pra ver o que ele fez Cavalo BD7 Vou jogar com E3 Isso pro B4 Bom, vamos ignorar, né? Dá uma C2 Foi, voltou com o Bispo Cavalo G8 Que isso? Um lance de Blitz? Deixa eu que eu vou pendurar o Bispo Aqui? Que isso? Que que foi isso? Que isso? Que isso? Se pagar 4 Tá certo, né? Vou rocar Ganhei uns 10 tempos Da variante principal, né? Vou jogar F3 E E4 agora, né? Peono D4 Tem que tomar cuidado Mas tá Torre D1 Talvez fosse melhor, né? E4, né? Ah, dá uma B6 No F2 Tá de boa, né? Se peontar Peontar Mas tá caindo em F7 Depois, né? Ele mexeu a torre, né? Tá caindo em F7, não tá? Se ele tirar o cavalo Se 5 Meu Deus do céu Vamos arrematar Esse parceiro agora, né? Bom, D5 já é bom Não, D5 Cavalo E5 Cavalo F5 Tem vários lance bons aqui, né? Mas cavalo D5, né? Acho que é o mais simples E aí dá uma D6 Cavalo F5 Entra, né? Dá uma D8 Tem que ser aqui, né? Única, eu acho Uma D6 Cara, é o pica-pau É o instigador Vamos, né? Cavalo F5 Dá uma F8 Agora tem duplo em C7 aqui Tem cavalo F6 E cavalo H6 também Não, cavalo C7 Tá bom, né? Mais limpinho, né? Dá o duplo aqui Deixa o cavalo em F5 Aqui de boas, né? Cavalo B6 Tomar a torre, né? Tem cavalo por H6 agora? Tem, né? Depois dá uma para F6 Não tem aqui? Agora vamos para ataque Torre F3 Vamos para o mate aqui Cheque Não é mate aqui? É 5? Olha só que beleza De mate Que beleza Cheque mate Vamos Deixa eu ver É, só que eu estava vendo Bem certinho Torre F3 E mate Bem, eu não sei o mate Antes, hein? Deixa eu ver como é que está o chat Até o cão assistia as lives Ah, eu colocava para mim Mas dá muito trabalho Fala, Altira É, no momento eu estou gravando para o YouTube Estou gravando para o YouTube Aproveitei para Já que eu vou gravar Pensei em ligar o Twitch Está tão movimentado esses dias o Twitch Achei legal gravar Ao vivo mesmo Depois eu vou jogar no YouTube lá É, vamos lá Vamos lá que eu estou animado agora Tentar subir um pouquinho mais o rating Eu boto um jogo americano aqui na tela Para cobrir o tabuleiro inteiro D5 Cavalo F6 Dá para ver bem, né, gente? O tabuleiro principal está certinho, né? Tá G6 Bispo G7 Espera aí G3, D5 Bispo, cavalo, cavalo G3, socorro Bispo G7, né? B3 ele jogou Esse cavalo E4 agora Me essa na torre Vai jogar D4, né? Ah, C3 mesmo Ok Rock C5 D3 Tacou o cavalo, voltamos Cavalo C6 Vou jogar com E5 agora Se deixar A4 E5 Torre 8 Hum P6 mesmo, acho, né? Podia fechar com D4, mas não sei Ele vai tomar em D5 para Cavalo C4, né? O pessoal que joga esses ataquinhos Gosta desses esqueminhas Então C8 H6 para evitar cavalo G5 Dá uma D7, tá vindo também Eu vou tomar de Bispo em D5 mesmo Não tem nenhum cavalo atacando esse Bispo, então É, cavalo C4 Aí Dama C7 agora, né? Tem E4 agora Que é bom, acho Peão toma Bispo toma Dama C1 Tem que ser Vamos jogar Dama C7 Mas podia ser E4, talvez Ele tá muito fora de jogo aqui, né? Cavalo E3 Bispo E6 Eu volto Sempre tem espaço As posições B6 Ofendi o peão Torre D8 Ele tá indo e voltando Sabe o que faz também, né? Agora E4 Peão toma Bispo E4 Deixa eu jogar E4, ó Talvez acho que tá na hora, vai Jogar E4 Bispo toma Torre D8 Dama D8, né? Pra não ter problemas Em E4 Jogando rápido Carinha É que agora C3 Pode estar meio fraco, né? Que ele tirou o bispo pra C1 Dama A2 Agora tem um cavalo D5 aqui, né? Tem que ver se é agora ou no próximo Cavalo D5 Acho que é muito chato Agora, né? Direto Ele tá caindo em C3 Com tudo ali Torre por E4 Acho que não dá certo Não, torre por E4 Não dá também Tomar de cavalo mesmo, né? Tomar de bispo depois Tô ganhando uma peão ali, né? Não pendurei nada, né? O cavalo tá em C6, né? Tá Vai ter que tomar, né? Ah, pode jogar a torre D8 Ah, torre D8 e Dama A1 Caramba Direto? Tá dando a torre ali em D1 Eu sei que ele quer jogar bispo G7, mas Vai ficar perigosa a posição Como sempre aqui Melhor jogar a torre D1, né? Daí primeiro Torre D1 Cavalo D1 Vai tomar em G7 Eu tô ligado Tudo bem Tá Agora eu vou jogar Agora eu tô meio perdido Na posição, pra falar a verdade Qualidade a mais Eu tô no momento, né? Bispo F3 Eu vou jogar Torre 1 check Não é isso? E cavalo D4 Esse cavalo existe ainda? Tá muito bagunçado A posição da minha cabeça já Pião, toma Eu não sei onde é que tá Outra peça dele agora Tem um cavalo em D1 Vou pendurar alguma coisa Que certeza Falta uma peça dele Que eu não tô visualizando aqui Ah, tinha um cavalo É, tá Onde que tá esse cavalo? Ah, tá em C4, claro Ah, tá o cavalo de C4 Que eu esqueci Tá bom Ah, então o que eu faço Pera aí, pera aí O que eu faço? Deixa eu pensar Depois de Aqui Depois de dama D4 O que eu faço, então? É que tá perigoso, então, né? Meu cavalo tá perdido ali Em D1, né? Ah, o cavalo em C4, claro Pera aí É, cavalo para F2 Dama F2, né? Torre F1, talvez? Ah, dama C5, né? Ah, dama C5 Deixa eu ver aqui Dama C5, né? Isso, esse era bom É que eu esqueci do cavalo C4 Esqueci Mas vamos lá, vamos lá Treino tá bom Lutando com os dois 200, né? Mais um pouquinho aí Mais umas duas, três partidas E aí encerramos Ah, D4 Vamos de cavalo F6 E6 Minzoin de abisso B4 Dama C2 É, vamos de D5 mesmo Tomar de peão H6 E C5, rápido Vou tomar aqui uma vez Caval C6 G4 O que ele faz agora? Posso tomar aqui Uau Esse cara não tem preconceito, hein? Esse não tem preconceito, hein? Meu Deus Então, acho que eu vou jogar Dama E7 Cheque intermediário aqui Talvez Não, mas aí Dama E2, né? Não É, vou ter que tomar aqui mesmo E agora a gente vai jogar Dama D6, acho Pra tirar a cravada Mas essa Talvez cavalo H5 Não sei Vai jogar bispo G3 Vai jogar bispo G3 Não Jogou A3 Vou bispo A5 Voltar bispo pra cá Talvez É que esses peões dele Não são tão ruins assim Quanto parecem Os dobrados aqui, né? É que eu vou usar Colocar da minha F5 Eu não consigo colocar da minha F5 Cavalo A4 Bispo B6 Eu vou jogar Rei G2 Preciso dessa casa Pra Dama, né? A Dama dele tem C2 Aqui no momento, né? Já bispo B6 Tacar o peão aqui Tá fraco, né? E se bispo B5 Cavalo H5 Eu jogo Começa no F6 E cavalo H5 Essa era a minha ideia E agora eu tô começando F6 E bispo D4 Parece Torre 8 Também tá vindo Torre 8 Ah, mas você torre por E5 Cavalo F4 Dama H3 Que lindo Ah, e torre por E5 Será que ganha? Ah, tem que ir, né? Ele ainda tem Rei G3 Mas é G5 Acho que ganha Seria bonito se ganhar a CS Bom, ele tem que tomar, né? Se cavalo B6 Torre G5 intermediário Tem que tomar D por E5 E agora cavalo F4 Cheque Se rei ir pra trás Se der uma H3 É mate Forçado, né? Me acei mate aqui E vou dar mate em F3 Rei G3 única Aí se der uma H3 Vai começar o passeio do rei, né? Mas eu não vou sacrificar o cavalo Rei G3 única Mas agora G5 ganha, né? G5 é lindo Não tem como evitar mate em H3, né? Pre-move Tem E6 Mas ele dá uma E6, né? Que bonito xadrez Às vezes, né? Ah, G5 é mate em H3, né? Forçado Depois esse aqui, né? Vamo Foi legal essa Foi top essa também Hein, sacrifício? Porque tem o dama H3 entrando depois, né? Vou mostrar aqui pra... Ai, caramba Torre 5, né? Isso foi legal E aí se rei H1 Dama H3 Torre G1 mate aqui, né? Não tem como evitar mate E se rei G3 Eu podia sacrificar aqui, mas... Ah, esse era mate em 2 também Mate aqui Ah, não, não é mate Mate em 3 Ah, esse era Mais artístico Mas G5 também é bonito, né? Dama H3 mate Beleza, hein? Legal, né? A partida Ele não acredita que eu tô a cegas Boa, vamo Seu longuinho, seu longuinho Se eu achar meu bispo Eu dou 3 pulinho Vamo lá, vai Vamo 2,250 Será que é hoje? Opa Colombiano Deixa eu tampar aqui o tabuleiro do lado Eu fico com o tabuleiro Observando aqui do lado Só que agora eu tampei tudo, né? Então eu não posso ver Ah, ele abortou, caramba Eu ia fazer o lance, tava só ajeitando aqui Bom, vamo de novo É muito fácil achar adversário, né? Esse é bom 2,200 cravado Vamo Ah, eu não vou voltar pro tabuleiro não, gente Eu vou fazer sempre Até o apuro Eu vou direto Pra treinar, jogar mais rápido também B4 Dama C2 de novo Vou jogar D5 de novo Deu certo, né? Vou jogar A3 agora Mesma variante Mesma coisa H6 C5 Que isso? Mesma posição? É outra pessoa que eu tô jogando, né? É igualzinho Que isso? Qual que é a chance? Ele vai mudar agora, né? Qual que é a chance disso? Outro adversário A mesma variante Até o lance 13 Isso não é teórico Qual que é a chance? Ele vai rocar, certeza? Ah, dama F5 Olha só que malandro Ah, mas aí eu tô re8 agora, né? Qual que é a chance? Meu Deus Coincidência absurda Eu vou jogar Dama E8 Pode ser pra trocar as damas Pra não trocar as damas Vou jogar torre 8 mesmo E dama D7 agora Que ele ameaçou Tem torre 6 também, né? É outro cara, né? É... Dama D7 é o lance sólido, né? Que é o que eu vou jogar, né? Pra trocar as damas E sair da cravada E o final é muito mais fácil Deu analisar de cabeça também, né? Vai jogar rei G2, né? Ah, torre 1 Torre 1 Eu vou jogar cavalo F8 O cavalo quer vir pra E6 aqui O cavalo falou comigo Ele quer vir pra E6 Pra atacar o pn D4, né? Manobrinha é importante Cavalo pra trás É difícil de imaginar A gente já falou sobre isso Algumas vezes, né? Mas o cavalo muitas vezes Ele tem que ir pra trás Pra melhorar Cavalo E6 Tá aqui Tem um chequinho achato aqui Torre D1 Quase mate aqui, né? Cavalo F4 É o mesmo mate, né? Rei G3, G5, né? Ganha o bispo Rei G4 ainda tem, né? Daí Ainda tem Rei G4 Ai, caramba Nossa Preciso dar mate nesse Rei agora Porque se eu tomar Cai meu cavalo, né? E tá vindo o bispo G3 Rei G7 Bispo G3 Rei G6 Bispo F4 E se eu jogar F6 agora? Bispo G3 H5 Rei F7 Faltando um pouquinho Pra dar mate ainda nele, né? G4 Ah, estragou meu Estragou a graça toda agora Vamos jogar F7 mesmo, né? Não, não Rei Eu tô aqui, né? Desculpa Jogar Rei G7 mesmo Voltar pra E6 o cavalo E depois eu jogo Rei G6 e F5 Taquei aqui? Tem um bispo Taquei não, né? Desculpa Tá defendido Por vários motivos, né? Porque ele tem um SP5 check também Vou jogar RG6 Manter a posição aqui Devia ter coisa melhor ali Atraindo o Rei dele, né? Mas não encontrei Jogar F6 Meu Rei tem Torre 8, né? Tá, F6 Sólido Pra controlar essa casa A3, né? Jogar pra B6 o bispo Pra atacar o peão Como é que defende esse agora? Vai jogar cavalo A4 pra frente? É, eu vou ficando Confuso aqui H5 Tô subindo com... Ah, tem C6 Ah não, tem D1 a torre dele, né? Tem D1 Tem D1 e E1 as torres dele, né? Expo D6 C5 ele quer jogar, né? Tem cavalo G3? Check? Não tem, né? Esqueci do check Agora eu quero subir com o Rei F5 Ameaçou o peão, né? Vou jogar Torre C8 Cavalo F4 é mate, né? Em alguns casos Se o cavalo sair é mate, né? Mate em 2 Cavalo F4 Aí jogou esse Subir Tomei É, agora ele deu um arzinho pro Rei Pelo menos, né? Nossa Ah não, eu pendurei H4, né? Ah, ele não quis tomar Ah, tá aberta essa coluna? Nossa Pensei que tava aberta essa coluna Acho que eu vou ganhar aqui, né? Vou ficar ganho, mas não vou ganhar, né? Esse aqui é fino, né? Pra evitar a torre dele voltar, né? Mas vai cair meu tempo, né? Cadê meu Rei? Tá aqui Ah, cadê meu Rei? Ah, não consigo jogar aqui Legal a sequência Deixa eu ver Vou jogar mais uma partida só e tá bom por hoje Eu tava bem com a posição na cabeça aqui ReF5 H4 ReF5 F4 Ah, claro, o P1 não existe, né? Cavalo F4 Exposição eu tava vendo bem ReF4 H3 Torre B8 Cheque É, tá bom G3 tá ganhando, né? Rei G5 Esse é bonito Pra evitar a torre G6 Cheque, né? Tô feliz com os lances Tempo é difícil, né? Mas eu vi o pessoal que joga um minuto E consegue ficar uma poção inteira na cabeça Tem que treinar mais Tem que treinar mais Tá bom assim Tentar estabilizar dois 200 pelo menos Que eu não tô conseguindo hoje Última partida Vamos lá, gente Última partidinha de hoje Cantius Vamos lá E4 Vamos terminar com E4 Abertura do Bispo, né? Vamos lá A velha abertura do Bispo Cavalo C3 Vamos jogar da mais G4 Será? Não Jogou do cavalo F6 D3 Vai jogar Bispo C5, né? Bispo B4 aí Cavale E2, gente Não esqueça dessa variante Quando vier Bispo B4 Cavale E2 Toma E agora a gente É... Roca, né? Isso Bispo P6 Ele vai jogar Ah, tomou direto Acho que eu posso tomar de pião mesmo Bispo D6 E agora Cavalo G3 Ou F4 Talvez Espera aí Como é que tá as peças dele? Deu um branco aqui Ah, tá Lembrei como é que tá Tá bom B6 Bispo D5 Não é mais chato agora? Isso é chato pra caramba Tem que jogar uma D7, né? Bom, eu suponho que essa aqui seja forte Ameacei E agora? Cadê o mate, hein? Cadê o mate bonitinho pra galera? Dama G4 Ameaça mate Cavalo H6 Só que aí é... Ah, dama G4 ganha, claro Dama G4 ganha Achei que não dava certo Por causa do GF6 Mas pelo menos não pode, né? Minha ideia era Cavalo pro G7 Rei pro G7 E Bispo H6 Isso é lindo também Rei toma Dama F6 Cheque Rei H5 E Bispo F3 Mate Opa A dama G4 ganha, né? Aqui Ameaça mate Cavalo H6 Esse é o velho golpe, né? Ameaçai Cheque E mate Ganha na dama aqui É, sacrificou a dama Ah, tem esse ainda Ganha duas peças pela dama Tá Caramba Esse sobrevive mesmo Mais um pouco ainda É... Grave-se para F7 Talvez Mas você tem essa partida ainda Mesmo com a dama mais Ah, não Cadê meu tatu... Ah, tem B1 aqui, né? Torre 1 Tá perigosa a posição Torre F6 Ah, G6 não, né? Eu tinha medo de Torre F6 Passando pela terceira, né? Vou jogar F3 E G4 mesmo Nossa, o cavalo D4 Meu Deus Ah não, o cavalo Tem um peão aqui, né? Tá de boa Tem um peão aqui, né? Nossa, tô levando mate aqui quase, né? Esse também parece chato, né? Deu uma H4, talvez? F6 Nossa Senhora Tá caindo em F3, eu sei Mas aí vai ter G por H5 no final, né? É interessante aqui, tô gostando Cadê as torres dele? Tá em F7 e F8, né? Torre F3 Eu vou tomar E G por H5 Acho que tá seguro 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 não tá, né? Esse mesmo? Cavalo G4, né? Torre F1 Acho que dá certo Bispo C5 Cheque D4 Eu jogo Pode ser RG2 também, né? RG2 tá bom É melhor, né? E4 Tá caindo H2 Aqui, né? Vou tomar aqui mesmo Eu não vou deixar ele Bispo C5 RG2 Acho que tá seguro E bispo H2 RG2 também tá seguro Acho Ah, esse eu não vi Pode jogar Dá uma G3 Na preguiça, né? Mas aí vai faltar Vou ter que jogar esse Pra manter Bispo B7 agora? Tá tenso pra caramba ainda Cadê o rei dele? Tá bem aberto o rei dele também, né? Ah, até torre F7 Eu tô entrando com mate, né? Ah, mas aí torre F7 B6 Oito Várias caretas aqui Porque eu não sei o que tá acontecendo, mas Dá uma E7 Dá uma E6 Tá, agora Calma Muita calma Torre F5 Dá uma E7 Nossa senhora Tô levando mate aqui Levei mate Nossa Aqui é cheque? Ah, é cheque Por que que ele é mate isso? Ah, a torre tá ali Ele tá ali Ah, quase dei mate nele Deixa eu ver Ah, tava vendo certinho aqui Aqui eu travei um pouco Depois de bispo B6 Dama E8 Dama E8 Tá bom Torre H3 Como é que dá mate agora? Não é tão fácil a poção Assim, tá ganhando Claro, mas não é tão óbvio Como é o da mate, né? Ah, bispo F6 Ganha fácil, né? Depois dama E7 Mas esse tá bom também, né? Rei G6 Dama E6 lá, né? Quase que eu dou um mate aí, né? Sem querer em C7, né? Eu ia abandonar E quase dei mate Ah, dama G8 Também ganha aqui, né? Tranquilo Mas esse Cheque Dama C7 Tá certo Quase que eu desisti aqui, né? E aqui eu achei que era mate Mas esqueci que eu rei também H4, né? Aqui tá empatado, talvez Quer dizer, ah, tá Eu ganho assim, né? Ganho com check aqui Lá e lá Ainda vai ter um jogo longo, né? Assim, vai precisar de mais uns lança ainda Muito bem Treinando, gente 260 Damos uma caída Ele não tinha torre H3? É... Talvez, Caio Talvez Cadê meu rei? Cadê meu rei, Batman? Como você consegue jogar Blitz? Meu Deus Que aula Tá legal aquela partida As outras, né? Tem umas legais Muito bem, pessoal Valeu pela live aí É... Tentar fazer umas levezinhas curtas No Twitch De vez em quando Pra gravar Material pro YouTube Eu tenho gravado muito pouco Pro YouTube só, né? Aproveitando que eu já posso Fazer por aqui também E... Com os dois tabuleiros, né? Um as cegas que é o meu Depois o outro aqui Pra vocês assistirem Tentarem acompanhar Dá pra fazer um pouco mais de tempo Mas eu queria me treinar A fazer pouco tempo Vocês sabem que eu gosto de desafio Bastante, né? Então eu queria fazer com pouco tempo Pra ficar mais desafiador mesmo Tentar manter os dois dos ventos Na caída hoje É que antes eu tava voltando, né? Com 30 segundos no relógio Aí eu tava conseguindo manter o hate Agora tá difícil Mas dá pra treinar isso também, eu acho O apuro de tempo Acho que eu... Treina... Treina a visualização Que é o que importa Como você treinou pra jogar rápido Você vai pegando com o tempo, Nathan Giovanni Vai pegando com o tempo Quando você estudar xadrez Você vai melhorando nisso também Faz parte Valeu, galera Subindo pro YouTube isso aqui depois Aquele abraço Até a próxima